Eu era revendedor de uvas, vendia uvas e legumes pra rua E... Tava deitado em casa de manhã De manhã cedo Era sete horas da manhã Minha mãe entrou no quarto Me chacoalhou Tiago, Tiago, tá todo mundo vendo disco voador aí Aí eu acordei Olhei pra mãe e falei Mamãe, essa hora, sete horas da manhã Falando que tem disco voador aí, mamãe, o que é isso? Logo eu imaginei Doze quilômetros daqui de casa Tem a força aérea Falei, pode ser um helicóptero, alguma coisa Que tá por aí O pessoal tá se confundindo com que é disco voador Mas a curiosidade foi muita A tumultuação foi muita Muito curioso lá Peguei isso aí correndo pra ver mesmo Essa curiosidade lá Que eu olhei de longe era mesmo O disco voador De longe, olhando assim Era bem bonito, sabe? É como se fosse o formato de um prato em cima do outro Bem bonito de longe Eu vi aquele objeto parado Aí tava cheio de curiosos Perto de mim Mais de 60 pessoas já tinha no momento lá Aí eu falei Vamos comigo Vamos comigo até o local lá Vamos lá ver Vamos lá ver Mas ninguém quis ir comigo Ninguém Todo mundo apavorado Com medo Peguei e vim sozinho Tava com o binóculo no pescoço Que eu tinha visto lá E olhei de longe com o binóculo E vim embora com o binóculo pendurado no pescoço Até o local Chegando aqui perto Chegando aqui perto Que eu passei a cerca Da divisa do Zip Aí me deu medo Me deu aquele medo Aí eu falei Sozinho não vou Aí eu lembrei de Seu Francisco Hanser Um porteiro do Instituto Sotecnico de Despecuária Aqui em Fernando Costa De Piracenulo Aqui Na entrada da fazenda Aí eu chamei Fui lá e falei Seu Francisco Tem um disco voador ali embaixo Tá todo mundo da vira ali vendo E eu também vi De longe Eu queria ir lá perto Ver se você não quer ir lá comigo Ninguém quer ir comigo Aí ele falou assim Pois não Tiago Vai agora Pegou um pedaço de pau E levantou da gabinha ali Da sede Do portão de guarda E desceu em direção comigo Procurar Andamos por aqui Tudo ali Nada de ver o disco E o povo gritando É pra lá É pra cá É pra lá Mais pra esquerda Pra direita Tem o povo gritando ali Aquela baixada ali Pra nós Aí eu falei Seu Francisco Vai pro lado de baixo Eu vou pro lado de cima aqui A gente se encontra Lá na Chaca do Moraes Que aqui A 800 metros Mais ou menos Tem uma Chaca do Moraes A gente se encontra Lá na Chaca Então eu peguei Ele foi pro lado de baixo Eu vim pro lado de cima Nisso que eu vim pro lado de cima Eu dei mais ou menos Uns 15 metros E cheguei Aqui nesse local Que eu estou aqui Nesse local aqui Cheguei Parei E fiquei olhando pro objeto Achei bonito Quento Parado Silêncio Não tinha barulho Não tinha calor Não tinha nada Aquele objeto bonito Fiquei admirando O objeto Admirei Admirei Achei bonito Peguei Fiquei No prazo Eu falei Opa Dá pra mim segurar E mostrar pro povo Que eles eram pequenininhos Fortinho Bem forte Musculoso E eu fiquei olhando No venciário deles Eles tinham venciário colante No corpo Assim E tinha aquelas Dobras Assim Uma espécie de uma sanfonas Assim Nas dobradices Do braço Obro Joelho Perno Assim Aquela roupa bem colada No corpo Cor de alumínio Assim Prato Assim E o polegar deles Era bem Bem em cima do pulso Assim Sabe Quatro dedos normal E o polegar Bem em cima do pulso Fiquei olhando Eu falei Vocês vêm de onde? Vocês vêm de norte Sul Leste Oeste De onde vocês vêm? Aí eles fizeram Assim pra mim Com a mão E fazia assim Eu achei que Eles não tinham entendido O que eu perguntei Falei Vocês vêm de onde? Norte Sul Leste Oeste Eles fizeram novamente O mesmo gesto Com as mãos Aí eu falei Eu acho que me entenderam Aí começou Me dar medo Me dar medo O pessoal já vinha gritando Vinha em direção pra cá Onde eu estava aqui Aí peguei O medo foi tanto Que eu olhei no rosto dele E percebi que ele Tinha o rosto todo feio Sabe Sinal de cicatrizes Olho diagonal Assim E aquele capacete Assim Só via a face do rosto Assim Tava com o capacete E tinha um cano assim Que saia do lado Do capacete Que saia a voz dele por ali Mas era uma voz rouca Grossa E não posso distinguir pra vocês Se é inglês Francês Japonês Que linguagem é É uma voz bem rouca E eles falavam comigo Eu não entendi E nesse meio tempo Eu Quando eu passo nervoso Medo assim Aí me dá aquela vontade De fumar Eu fumava cigarro quente Vocês se lembram Que fumava cigarro quente Verde Pus a mão no bolso E tirei o cigarro E tirei o cigarro Fiz esse cigarro na boca Acendi o cigarro Que eu soltei a fumaça Aí um olhou pro outro E fez gestos assim Que acharam meio engraçado Eu peguei e falei Você vindo fumar? Você quer fumar? Fiz esse cigarro pra eles É uma cigarro quente E joguei no chão Assim Joguei uma cigarro no chão O que tava A minha esquerda Ele estendeu a mão Assim E uma cigarro subiu Na mão dele Ele pôs uma cigarro Assim na sua perna E desapareceu Uma cigarro Aí me deu mais medo Aí eles deram um passo Assim mais pra frente Em minha direção Parou Passo curto Aí eu achei que eles iam me levar Eles iam me levar E pra mim Como o povo vai saber Que eles me levaram? Aí peguei e tirou o binóculo Pra pôr no chão Pra deixar uma marca Falei Pessoal que vinha aqui Bem-vindo tudo pra cá Resolvi o binóculo Não me ver Mas sabia que eles me levaram E que eu tirei o binóculo Pus no chão Eles ficaram com medo Ficaram com medo E voltou pro aparelho Aí voltei o binóculo De novo no pescoço Aí eles vieram Em minha direção Novamente Pousaram E eu pedi Que eles deixassem Qualquer prova Que eles tivessem Qualquer coisa Ou objeto Que eles pudessem me deixar Pra provar pro povo Que eu tive contato Com o disco voador Que nem eu acreditava nisso Conversando com os tripulantes Aí o povo Já tava chegando Aproximadamente Eles voltaram No aparelho Um entrou E o outro Ficou pro lado Meio corpo Pra fora das cotilhas E eu pedindo Uma prova pra eles Deixa uma prova Pra mim Qualquer coisa Pra provar pro povo Que eu tive com vocês Aí me recebeu na mão Um aparelhinho pequenininho Assim Pra mim era Um objeto Que ele ia deixar Pra me provar E atrás desse aparelhinho Eu tinha uma manivela Uma manivela Assim Ele virou Em minha direção E eu fiquei esperando Pra pegar Eu pensei que ele ia jogar O povo já vinha chegando Jogando pau Lata Gritando Aquele povo todo Aqui Curioso Aí ele Virou a manivela Saiu um jato Paralisante Que eu dou esse nome Porque aprendi na Força Aérea O coronel que me explicou Que o nome disso É jato paralisante Na época A gente falava Era uma imitação No maçarico Sabe Um maçarico Muita gente já viu Um maçarico Veio nessa direção E pegou na minha perna Pegou na minha perna A direita E eu fiquei Parado Que nem uma estátua Aí eles Quase de dois segundos Eles Saíram em direção A fazenda A bela aliança Fica nessa direção Aqui Aí eu fiquei Que ele saiu Aí eu Caí Eu caí aqui Aí chegou o pessoal Já Corre daqui Corre de lá E a marca ficou No dia todo Em giro E a marca do tripé Que ele tinha o tripé Eu disse que o morador Tinha o tripé E ficou a marca Certinho do tripé aqui Aí foi onde Correu as notícias Tudo A FAB veio Secou O coronel Zane Deixou o soldado De plantão Ficou tudo secado Aqui Colheram terra Puseram o aparelho Aqui O aparelho acusou Que ainda existia Algo estranho Pra cá Pegaram o helicóptero Vieram o helicóptero Aqui Pegaram o helicóptero E foram imediatamente Pra lá Mas da hora De sair com o helicóptero A hélice do helicóptero Deu problema Saiu a hélice do helicóptero Aí ficaram apavorados Aí arrumaram correndo Mesmo assim Saíram com o helicóptero Nessa direção Da fazenda Bela Aliança E foram embora Chegou lá perto Da fazenda Bela Aliança Eles viram um povão Que estava lá Trabalhando na roça Aí eles foram lá Perguntar lá Um povão lá As informações Que o povo deu Eu não posso citar Porque eu não estava perto Não sei de nada Só vi um comentário Com o coronel Zane Que ele foi lá Perguntou Ele teve informações Do pessoal Que estava trabalhando na roça Aí fui Passando a casa Socorrido pelo Nilo Grande amigo meu De Piracinuga Foi socorrido pelo carrinho dele Um DKV Puseram dentro do carro Que ele levava para a Santa Casa Chegou na Santa Casa O médico olhou O que é o caso do rapaz O caso do rapaz Que o disco voador Deu um jato nele Um raio nele lá Ele está ruim aí doutor Aí o médico doutor Henrique Reis Falou assim Tem que terminar esse rapaz No hospital de louco aí Porque esse disco voador Não existe Isso daí não existe O médico não queria atender Aí nisso chegou Lá na Santa Casa Os coronéis da aeronáutica E junto deles Tem o coronel Zane Foi muito atencioso Me socorreram Fez o médico atender Me deram injeções Para aliviar a pouca dor E eu só bebia líquido Diurésia direto Direto Aí fui até a Força Aérea Brasileira A FAB Aqui pertinho A 12 quilômetros Da FAB Me transportaram Para uma jata Até o Rio de Janeiro Lá fizeram tratamento Em mim De acupuntura E O quarto tratamento Foi o terceiro Até o quarto tratamento Eu já estava bom Andando Normal Antes não andava Estava amagrecendo muito E sem alimentação Comecei a me alimentar Daí para cá Fiquei Tenendo amizade com o coronel Fui para São Paulo Transferiram para São Paulo Fiquei no hotel Comodoro Hospedado lá Por conta da FAB E até os repórteres Se recar Muita gente perguntando Perguntando atrás Porque acalmou um pouco Aí a FAB Pegou e me trouxe Até Piraculú Essa foi a minha história De 1969 Na parte do Do ZIP Escola Agrícola Para ver se tem um objeto Que desceu lá Eu estava Minha filha estava dormindo Eu peguei a chamele Eu falei Levanta Vai ver que Estão vendo um objeto Lá diz que é disco Mas a gente não sabe o que é Então ele pegou Disco não existe Mas pegou E levantou E foi correndo Para lá Para ver o que era Chegou perto Ele falou Eu penso que é um balão Mas aproximando Não era o balão Era aquele Ele era redondo Ele lhava Tinha três pés Desceu lá Ele foi lá Aproximou-se Aí saiu Um personagem Baixinho Ele estava com Um binóculo No rombro E Fez um nosso cigarro Para a pessoa Que estava no disco E nesse momento Ele ficou um pouco Assustado Foi afastar E ele foi atingido Pela pessoa Do disco Depois como é que O Tiago foi socorrido Da Ana Maria Aí o Tiago foi socorrido Pela Um rapaz Se chama Pela menina Que está vendo Do bar Pegou e foi lá Se mandou todo mundo Correndo para lá Aí ele também foi lá O Tiago estava deitado Foi atingido Estava derrambando o suro Estava todo molhado Viu o Tiago Como se fosse uma menina E pedia água Água e água E a gente pediu água Para o Chico Antes do portão Ele levou um litro de água Eu botava na boca dele Ele tomava água E pedia água E pedia água E gritando de dor na perna Então o Nino pegou ele E vamos para casa Aí o Dr. Henrique Pegou e falou assim Ah, não existe nada De saudade Não, não atendeu Não atendeu Aí viemos para casa Aí viemos para casa Vimos para casa Aí o pessoal Da aeronáutica Da academia E aí que atendeu Que veio em casa E falou Como é que ele não tem nada Aí foram buscar o médico Aí o médico veio Aí fez uma consulta nele Aí encontrou o lugar Que foi atingido Estava inchado o lugar Na perna Estava vermelho O lugar machucado Então foi atingido Foi assim Foi a história do disco Quando estive lá Eu vi no solo Três marcas Assim No chão Eles diziam Que é a marca do tripé Do disco Isaac Como é que eram Essas marcas no solo Elas eram meio arredondadas Mais ou menos Essa espessura Era um três Para um tripé O lugar estava amassado No lugar Amassado O capim Quando ficou amassado Você lembra Se ele ficou Entortado Para um lado Ou para o outro Como que estava o local Para mim O vi estava normal Assim Quer dizer Onde desceu Estava meio amassado Bem amassou em volta O local Onde foi Colocar Dos pés Estava mais afundado Ali Afundou Afundou Ali E naquela região Que tinha as marcas Que topo Ficou o capim O mato É como se fosse Depois de uma geada Ficar queimado Em volta Assim Não queimado De fogo Mas Assim seca A parte seca É Ok Você Depois que esteve Nesse local Nos dias seguintes Você sentiu Alguma Dor de cabeça Algum Algum sintoma Esquisito No impacto Como você tem estado Lá Não Eu não senti Nenhum problema Inclusive Quando eu toquei nele Levei ele para o hospital Inclusive Mas eu não tive Eu tive contato Com ele Assim De ter posto a mão nele Mas não tive problema Nenhum Só uma vizinha Lá que teve Pôs a mão No Tiago No Tiago Você ajudou a socorrer Na Santa Casa Exatamente E lá na Santa Casa O que aconteceu Porque o policial Que falou para a gente Que levasse lá Com ordem dele Procurasse no pronto-socorro Ele disse que era A ordem da polícia Para levar ele lá Aí Fomos assim Conversamos lá Chegou na hora De atender ele Falamos com o médico Ele deu uma olhadinha No garoto Só Mas nem tocou nele Aí disse que Podia vir embora Que não tinha problema nenhum Que não era nada Não Foi o que ele disse Você lembra o nome Do médico Que não quis atender O Tiago Doutor Henrique Henrique Lembra só Reis Doutor Henrique Reis Aí trouxeram o Tiago Para casa Foi Aí trouxeram ele De novo para casa Mas ele estava meio Não estava bom Ele estava meio esquisito Ele não conseguia andar direito É Ele estava meio bobão Meio assim Sabe Esquisito Meio aéreo Ele estava E depois disso O médico Parece que veio atendê-lo Em casa Como é que foi É Depois Aí trouxeram ele para casa A academia ficou sabendo Porque Tinha parece que Acusado no radar Lá dele Que tinha objeto Não identificado aqui E Aí veio o comandante Vem em casa E pediu para que fosse Buscar o médico Aí sim Aí ele fez um exame geral Nele Legal Aí sim Lá no terreno Subir lá Eu vi o helicóptero voando em volta Em volta Mas eu tive que sair Depois eu não vi se ele desceu lá Isso O helicóptero era na autosca mesmo Isso É Da academia Ok E o Thiago depois Ele foi para o Rio de Janeiro Para dar tratamento Ele foi para o Rio Ele foi para o Rio A gente não tinha certeza Se ele estava no Rio Ou em São Paulo Porque eles mesmo Não explicavam de jeito Para a gente direito Depois de quanto tempo O Thiago voltou para casa Bom São Sem problema nenhum Ah eu Eu não calculo Talvez Um mês Dois Acho que depois de uns 20 dias Mais ou menos Que eu calculo Aí ele voltou bom Tranquilo Sem problema nenhum Não Voltou normal Normal Ok muito obrigado Eu levantei cedo E fiquei Olhando para lá e vi Ele já estava No chão Aí depois Então eu fui chamar Meu padrasto O padrasto do Thiago Para ver Aí foi lá E chamou o Thiago E foi aí que o Thiago foi lá Depois que aconteceu O acidente com o Thiago Que ele recebeu o tiro de luz A senhora também foi lá No local Eu fui No local Eu fui já na casa Onde ele estava lá No Sisi Pela perto do portão do Sisi Já tinha um socorrido Já Aí foi lá Que eu vi ele Daí eu Viquei ficando Olhando ele O padrasto Aquele dando água Para ele e tudo Aí eu peguei Ele tinha muita dor na perna Eu puxava a perna Daí eu peguei O camivete Cortei a calça dele Descosturei E para mais ver Que tinha na perna dele Se fosse picar de corda Alguma coisa Aí tinha um sinal Na perna dele Um vergão Alguma coisa É um vergão Era inchada também Não, inchada não Ela era só um vergão Só Uma coisa que era assim Batido Esse vergão Que cor que era Era branco Branco na perna dele É transparente Não era assim Quando a gente bate Fica aquela barca vermelha Não Era branco A calça dele Ficou assim Com alguma marca Na calça Ou só na perna dele Só na perna dele Na calça Eu não reparei Eu não vi nada Não Só vi só na pele Aí depois Vocês fizeram o que? Socorreram ele Levaram para Santa Casa E daí foi o nome dele A dona Maria Que levou Eu não fui junto Mais um detalhezinho A senhora viu Quando o objeto Depois Ele levantou o voo Foi embora Ou você não chegou Não senhor Não Eu fiquei muito nervosa Com aquilo tudo E não fiquei Olhando para lá Se você levantou o voo O que aconteceu Não sei A senhora Depois que esteve no local A senhora se sentiu mal Nos próximos dias O que aconteceu com a senhora? Eu sentia mal Eu podia dormir de noite Fiquei muito nervosa Eu tinha ânsia de velho Não podia comer Até a água que eu bebia Eu sentia mal Isso quantos dias durou Mais ou menos? Não Um próximo dia Eu nem sei quantos dias durou Depois passou Sumiu todo Sim Eu fiquei nervosa Foi bastante tempo Mas no momento Foi muito ruim Muito agradecido Eu fui no local Dali um pouco E vi as marcas dos pés Do disco E onde o capim estava queimado E havia mais pessoas Examinando o local Depois eu saí Mas eu sei que foi autoridades lá Ver, entendeu? Tomou conhecimento e tudo Toleram amostras Acredito que sim Que é da terra Do capim queimado E assim foi o que aconteceu Então explica pra nós Como é que era a marca Do... Que tem que entrar lá no céu E absorviu Eu lembro muito bem Das marcas Era o... Era a ser arredondada Mas embaixo Baleada Entendeu? A balada Sim, senhor Exatamente E elas se aprofundaram Um pouco no solo Também Acredito que é Com o peso do aparelho E o capim Estava queimado E havia muita gente No momento E eu não demora muito Porque sabendo Fui correndo lá Devido a minha curiosidade E lá Depois veio Autoridades E pessoas que Talvez seja da especialidade Colher o material Pra análise Uma coisa assim E assim foi se passando Cercaram todo o local As autoridades Sim, foi... Foi cercado, sim Foi cercado Andaram com o helicóptero Em cima Tudo Examinando Chegou a ver os helicópteros Da Força Aérea? Olha Havia sim Havia Helicóptero É Acho que foi só Helicóptero Depois que eles cercaram Não deixou mais ninguém Lá Olha Olha Quanto isso aí Porque eu voltei Após eu ver Tudo lá Despertou a minha curiosidade Eu voltei pra casa Agora não sei Como ficou o restante O final daquilo lá Eu não sei Eu sei que Todos que viram lá As marcas Os pés Do capim queimado Só teve que acreditar Num aparelho Que pousou ali Para o estrangeiro De origem desconhecida Origem desconhecida E foi coisa muito rápida Como Como o nosso amigo Tiago Não pode tomar melhores conhecimentos Porque foi muito rápido Ele Teve assim Um tipo de De comunicação Inclusive atingido Por um raio Do aparelho Nas pernas Na perna direita Que atingiu Na coxa dele Eu disse o senhor Me disse ele Na perna direita Pela coxa dele E assim Aconteceu Tudo isso daí E depois A gente Viu A entrevista Do nosso amigo Tiago Na televisão E foram Se passando Os dias E hoje a gente Não sabe Em que Pé parou O assunto Mas Eu acredito Que isso aconteceu Não foi nada Planejado De jeito nenhum Tiago Viveu uma experiência Totalmente Ah Fora do normal De um outro mundo Correto Um mundo diferente Muito agradecido Santana Ora chefe Disponha sempre Por favor É toda a verdade Que eu estou falando Muito obrigado Ok